E Deus se arrependeu O pecado e o breu E tudo que criou, mesmo o infinito A Ele nesse instante pareceu Só um delito De alguém que se perdeu E Deus se arrependeu De andar sozinho A desviar de todo espinho Que um dia lhe doeu E lhe doeu não ter nem pai nem mãe Qual criador que não é criatura E cada prece e procissão E pareceu Clausura Sozinho em sua eternidade Ele solucou o mais pura tempestade E amaldiçoou ter criado a sua imagem Tamanho terror Tanto desamparo e desamor E Deus rogou E Deus rogou assim Que fosse humano E perdoasse o desengano Dos ateus E toda criação E toda criação Mesmo finita Pudesse encontrar-se com os céus E ter a fé Um ser O que se é Amém